Nasci em Lisboa, era um miúdo de Traquinas, gostava de subir árvores. João Garcia é um alpinista e com 16 anos subi o Monte Branco. Foi amor à primeira vista. Volte em Jú, estou com o esforço. Esta foi a pior explicação da minha vida. Estou fatais ao meu companheiro e eu sobrevivi, quase por um fio, como sei. O pão pode ser perigosa, mas também é bela. Velocidade na montanha é sinónimo de segurança. Quando eu vou para a montanha, vou muito bem focado. Eu posso subir se quiser, mas voltar para casa, porque tenho de sempre voltar. Não abandonamos os nossos e não desistimos à primeira. Gosto de andar de bicicleta, tomar um pequeno almoço com a família. A montanha é a escola da paciência. Eu acho que nós portugueses somos todos bons como os outros. Nós temos um Everest nas nossas vidas.